Olá, como vai você? Hoje é segunda-feira, 19 de dezembro. Nós abrimos a última edição do MPTV deste ano de 2016 com imagens da solenidade de encerramento das atividades jurídicas deste ano no Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Confira! Procuradores e promotores de justiça definem lista tríplice para o cargo de Procurador-Geral de Justiça. Mais de 400 alunos participam do encerramento do projeto Escola Verde em Sinop. Em Nova Mutum, parceria entre Ministério Público, Sena e Município viabiliza a realização de cursos para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Na capital, Procuradoria-Geral de Justiça promove doação de equipamentos de informática, móveis e veículos para conselhos tutelares. Já em Campo Novo dos Parecis, projeto premia 30 alunos que tiveram melhores notas, disciplina e frequência. Em Alta Araguaia, transações penais estão ajudando a melhorar o dia a dia da população. Essas e outras notícias você confere agora no MPTV. Depois de um ano de muito trabalho e dedicação às principais demandas da sociedade, foi o momento de promotores e procuradores de justiça encerrarem o ano jurídico de uma forma diferente. Desta vez, durante o encontro anual, as palestras que geralmente tratam de temas relacionados a práticas jurídicas foram substituídas por temas voltados à valorização do ser humano e dicas valiosas de como lidar com a imprensa. Na abertura do evento, o doutor em comunicação, Dado Schneider, conversou com a plateia sobre temas importantes no dia a dia de qualquer cidadão, como cooperar, compartilhar e fazer. Já no segundo dia, foi a vez do renomado jornalista do Grupo Globo de Comunicação, Fábio Guzmão, mostrar aos membros do Ministério Público os principais erros e acertos no trato diário com a imprensa. Dicas de horário de fechamento de edição, mídia espontânea, vestuário, comportamento durante entrevista, gerenciamento de crise e como manter um bom relacionamento com jornalistas foram repassadas aos membros da instituição. Já na sede das promotorias de justiça da capital, o clima foi de total descontração. Servidores ganharam espaço para mostrar seu talento na produção de comida e de muito artesanato. E durante a semana de encerramento das atividades jurídicas do Ministério Público, foi definida a lista tríplice para o cargo de Procurador-Geral de Justiça. Com 140 votos, o promotor de justiça Mauro Curvo conquistou o primeiro lugar na lista, que será encaminhada ao governador do Estado. O segundo colocado foi o promotor de justiça José Antônio Borges Pereira. E a terceira colocada, procuradora de justiça Eliana Cícero Maranhão. O fato é que essas condutas estão, e essa campanha, bem diferente do que está acontecendo na política nacional. Foi, na verdade, um exemplo democrático, um exemplo de campanha eleitoral que os nossos colegas deram, que o Ministério Público deu, sem um voto de abstenção, sem um voto nulo, sem um voto em branco. Os votos demonstram também uma dispersão de posições que mostram que não tem voto de cabresto. São votos de escolhas que fizeram por encantamento, por acreditar em projeto, por simpatia, por acreditar que as pessoas levam o melhor Ministério Público. E na mesma semana também houve eleições para a presidência da Associação dos Membros do Ministério Público. E o candidato eleito foi o promotor de justiça Roberto Aparecido Turim. Idealizado pelo Ministério Público, o projeto Escola Verde, no município de Sinop, encerrou as atividades com a premiação de 64 estudantes e 19 creches. Cada aluno recebeu uma bicicleta e as unidades de educação infantil foram contempladas com kits de brinquedos coletivos. Dedicação e comprometimento. Fórmula que destacou esses alunos durante a execução do projeto Escola Verde. A solenidade para homenagear os amigos das árvores foi prestigiada por autoridades, alunos, professores e pais. 64 alunos de 16 unidades escolares receberam bicicletas como premiação e as 19 creches também ganharam kits de brinquedos. A coroação do projeto, óbvio, foi a cereja do bolo, foi a entrega dos prêmios. Óbvio que as crianças ficaram felizes de receber as bicicletas, óbvio que os professores das creches ficaram felizes em receber aqueles kits de brinquedos. Mas isso é só uma parte, e aliás uma pequena parte do que almejava o projeto, que é a educação ambiental. É fazer com que essas crianças despertem para o meio ambiente, para as questões ambientais, para que tenham esse apego. E quem não gosta de ser presenteado? Mas eles mostraram na prática que são merecedores dessa conquista. Mãos tão pequeninas e ao mesmo tempo tão grandiosas. Uma geração responsável por um amanhã com muito mais qualidade de vida. A árvore é muito importante para o meio ambiente. A gente ajudou a abrir o buraco e a colocar a arvorezinha, a mudinha de árvore, no buraquinho e tampar os frutos, a beleza delas, tudo. E a conscientização foi enraizada. Eu gostei muito desse projeto, eu vou cuidar da árvore. Quase 14 mil estudantes, da educação infantil até o ensino fundamental, participaram direta ou indiretamente do Escola Verde. E o critério para a seleção dos quatro alunos foi desenvolvido pelos próprios professores. Eles não mediram esforços, extravasaram na criatividade durante as atividades trabalhadas. A gente não tem noção da influência que nós temos na vida dessas crianças muitas das vezes. E esse projeto com o Ministério Público, ele vai favorecer a reflexão, a conscientização, a preservação. Então a dimensão dele, ele vai muito além do simples fato de plantar a árvore. Quero agradecer aqui o Ministério Público, a Ação Verde, todos os órgãos responsáveis e que foram idealizadores do projeto. E a proposta foi um sucesso. A causa foi abraçada e tem se ampliado por toda a cidade. Nós plantamos mais de 1.346 mudas, foram 100% das escolas estaduais. Esse projeto já foi replicado neste ano mesmo. Nós plantamos todas as unidades de saúde do município, a Politec, o bairro Jardim Europa, que acabou de ser assaltado, nós fizemos o plantio. Então são diversas áreas que estamos plantando, dando continuidade no projeto das escolas. Todos pensamos em deixar um planeta melhor para nossos filhos. Mas também é necessário pensar em deixar filhos melhores para o futuro do nosso planeta. E quem atua nessa luta pelo cumprimento de um desenvolvimento sustentável, acredita em mudanças. Eu estou muito convencido de que as gerações que estão vindo são bem melhores que nós. em termos de civilidade, de direitos humanos e especialmente ambiental. Então eu acho que nós começamos a fazer isso muito tarde no Brasil. Mas nós estamos fazendo ainda em tempo. Ainda em tempo. E portanto as iniciativas são todas elas magníficas. O Instituto Ação Verde é um daqueles parceiros fundamentais. Até para a entidade que atua em todo o Mato Grosso, a iniciativa desenvolvida em Sinop é inédita. Esta é pioneira, dada a magnitude dela, a ousadia de nós irmos, Instituto Ação Verde, Ministério Público e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nas escolas, trabalhar com um público jovem, promissor, que lá na frente responderão sobre tudo o que está sendo feito. Então isso é inovador. Não conheço no Estado nenhuma iniciativa como esta, aonde o Ministério Público, o Instituto Ação Verde, a sociedade civil, encampam as escolas como instrumento de propagação da qualidade de vida na área urbana. Sem os parceiros nada teria acontecido. A grande verdade é essa. Isso não é um projeto. Esse projeto nasceu na promotoria, mas ele não é um projeto da promotoria. Definitivamente era um projeto hoje da comunidade. A comunidade abraçou. Isso aí tem que ser dito e repisado. Porque se a comunidade não tivesse abraçado, de uma comunidade como um todo, não só órgãos públicos, como ONGs, o projeto não teria saído do papel. Não teria passado de uma boa ideia, de uma boa intenção. A festa foi bonita. São iniciativas como essa que fortalecem ainda mais o trabalho de quem nasceu com a missão de transformar a realidade. É isso que o Ministério Público deseja, estar junto com a sociedade, estimular esse público jovem, essa criançada, a valores de cidadania, de ética, de respeito ao meio ambiente, propiciando a futuras gerações um mundo mais salutar, mais igual, mais envolvido em questões de qualidade de vida. Como forma de divulgação e prestação de contas sobre o trabalho realizado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso no ano de 2016, em Nova Mutum, as promotorias de justiça do município realizaram a primeira amostra anual do MP, que contou com a participação de representantes de vários segmentos da sociedade. Dois promotores de justiça atuam na comarca de Nova Mutum. São eles que exercem o papel de fiscalizadores e que protegem os princípios e interesses fundamentais da sociedade mutuense e trivelatense. A apresentação dos trabalhos destacou a atuação judicial e extrajudicial da instituição. Como maneira de divulgação, chamar escolas para representarem certos papéis que o Ministério Público faz. Isso foi uma forma que a gente encontrou de ensinar o que o Ministério Público faz na escola e também no dia da nossa apresentação, da divulgação dos trabalhos, que eles viessem fazer um teatro. Vieram oito escolas, seis públicas e duas particulares, e eles apresentaram cada uma delas um tema sobre o Ministério Público. Nosso foco aqui sempre foi ser próximos à comunidade. E aí a gente viu a necessidade de mostrar para a população o que a gente estava fazendo, o que a gente fez, os nossos projetos, e também incluir as crianças nisso. Então a ideia foi essa. Eu considero que foi muito feliz, foi um sucesso, e a gente conseguiu apresentar tudo o que fez e trazer a população próxima ao Ministério Público para a gente poder iniciar esse ano de 2017 com todo o gás, buscando mesmo o melhor para a sociedade aqui de Nova Mutu e Trivelato. E os alunos explicaram de forma lúdica as atribuições do Ministério Público. Abordaram temas como corrupção, direitos do consumidor, da criança e do adolescente, do idoso e meio ambiente. Na área criminal, a peça Justiça para o que é justo, encenada por alunos da Escola Estadual José Aparecido Ribeiro, demonstrou o trabalho do Ministério Público no plenário do júri. de refusão em regime fechado para o réu Márcio Jesus das Águas por violência seguida de morte à mão armada da senhora Hilda de Acevedo Muniz em plena madrugada. Quero parabenizar em muito o doutor Henrique e a doutora Ana Carolina pela mostra dos trabalhos do Ministério Público nesse ano de 2016, junto com a meninada das escolas. Então, nós tivemos aí apresentações altamente culturais, junto com a rede de ensino, onde crianças falando sobre a atuação do Ministério Público na saúde, no combate à corrupção, no Tribunal do Júri, foi emocionante, maravilhoso. Do balanço apresentado na área civil entre os inúmeros trabalhos desenvolvidos em Nova Mutum, o Ministério Público obteve uma liminar em ação civil pública para a construção de uma nova cadeia na cidade e reparos no prédio atual. Também foram realizadas tratativas para a implantação da Politec, ampliação do DETRAN e ainda um trabalho para a harmonização das áreas verdes existentes no município. Já no criminal, existem pouco mais de 47 mil andamentos processuais. O movimento criminal tem aumentado bastante, é uma cidade que tem crescido muito, então acaba que os crimes também aumentam. A polícia prende muito aqui, então a gente tem muito trabalho sempre a fazer e a gente tem desempenhado. e buscamos desempenhar a cada dia mais e para dar um resultado favorável para a população. Para o próximo ano, Município, Ministério Público e Senai também vão dar continuidade na parceria que prevê a realização de cursos de profissionalização para pessoas em situação de vulnerabilidade social, como egressos do sistema prisional, adolescentes infratores. São 335 vagas distribuídas em 12 cursos. Ao todo serão 15 turmas e a proposta é que a cada mês uma nova qualificação seja iniciada. Quem teve a oportunidade de participar do projeto Capacita Nova Mutum reconhece a importância da continuidade dessa parceria. De uma esperança para a sociedade que ultimamente você tem que pagar para ter um curso, para você poder se capacitar em alguma coisa. Você tem que pagar, já o Capacita Nova Mutum ele é bem interessante porque você não precisa, você já ganha ele gratuito e tem vários métodos de você estar aprimorando seu conhecimento nessas áreas. Graças a Deus apareceu a oportunidade de eu estudar no Senai. Para mim foi muito importante estudar no Senai porque não só mudou a minha vida pessoal como também eu subi de cargo na empresa, na minha vida profissional. O prefeito municipal destacou o trabalho do Ministério Público. Nova Mutum hoje, podemos dizer assim, que é um município bastante premiado em ter aqui um Ministério Público bastante atuante, ajudando a resolver os problemas da sociedade, buscando soluções juntamente com o município. É lógico que a gente nunca interfere nas atividades do outro, esse trabalho da prefeitura, mas onde pode-se trabalhar em conjunto, a gente está trabalhando muito em conjunto. Para nós do Ministério Público é um motivo de muito orgulho, é o que a gente vem pregando há muitos e muitos anos, você sair totalmente do gabinete, desenvolver uma parceria social, estar ali junto com os diversos segmentos da sociedade, colaborando nessa construção do novo, de um novo melhor, de um novo realmente que traga qualidade de vida ao cidadão. E pelo quinto ano consecutivo, o Ministério Público e os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente premiaram no município de Campo Novo dos Parecis, os vencedores do projeto Educação, Aproveitamento Escolar, Disciplina e Frequência. Trinta alunos de quinze escolas receberam kits com mochila e notebooks. O auditório da Câmara Municipal ficou assim, lotado. É a premiação dos vencedores do projeto Educação, Aproveitamento Escolar, Disciplina e Frequência, data agendada pela sociedade. Um projeto que cativou os alunos e ganhou credibilidade da população em geral. Todo o trabalho mantido por meio de recursos oriundos de doações de pessoas físicas e jurídicas ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. É um projeto que deveria se estender para todo o país, para mudar a cultura do nosso país. Teríamos uma cultura de um país, de um primeiro mundo, que tudo é possível mudar, desde que tenha boa vontade e com projetos bonitos como este. Quando foi para a votação, na primeira vez que o Ministério Público solicitou a parceria Rotary, não teve nem um voto contra, todos foram a favor, inclusive esses jovens que estão sendo premiados hoje representam o futuro de Campo Novo. Nós gostaríamos de que fossem todos premiados. E isso, inclusive, isso é uma sementinha que está intensificando os estudos e ao mesmo tempo está promovendo os que são os líderes. A iniciativa nasceu com a proposta de fortalecer o desempenho educacional nas unidades escolares. O preparo e a caminhada é longa. A gente inicia o ano com o protocolo do projeto no Conselho da Criança para ser aprovado e em sendo aprovado a gente acaba utilizando a conta do fundo para poder conquistar o patrocinador para fazer os depósitos na conta do fundo para fins de dedução de imposto de renda. Fazemos a visita a todas as escolas, sala por sala, informando sobre o projeto e as regras dos projetos aos alunos, que a gente tem a questão da disciplina, que é um critério de exclusão, o aluno não pode ter advertência, suspensão, nenhuma penalidade administrativa. Tem a questão da nota, que fica com a premiação do aluno com a melhor média escolar e a questão da frequência, que é o critério de desempate. E isso já ocorreu no nosso município durante a execução desse projeto, dois alunos ficarem com a mesma média escolar. A gente desempatou com o aluno que teve menos falta. Depois destas visitas, nas quais a gente, inclusive, faz uma distribuição de camisetas patrocinadas pela Procuradoria Especializada na Defesa da Criança e do Adolescente, cria-se um sistema de monitoramento desses alunos durante todo o ano letivo e culmina com a apuração das notas, da frequência, das indisciplinas e chegamos ao dia de hoje, que é a entrega da premiação. E um projeto só caminha quando se tem bons parceiros. Uma estrada percorrida pelo Ministério Público com apoio incondicional do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. É muito orgulho para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente participar junto com a Promotoria de Justiça nesse projeto. Porque ela vem transformando os jovens, vem transformando os adolescentes em sala de aula. Então, assim, eles têm mais motivação para ir para a escola, tem mais motivação para ter boas notas. É uma competição, a gente fala que é uma competição sadia. Então, esse projeto veio acrescentar muito na educação do município. Nós temos escolas aqui que são muito longe. E mesmo assim, os alunos tiveram empenho, dedicação, meta e correram atrás. E, assim, é muito, muito, muito gratificante para a gente ver hoje aqui os olhinhos deles brilhando, né? Depois de todo um ano desse conturbado, porque a gente sabe que jovem, adolescente, ele tem uma cabeça que é, né? É difícil, os colegas querem sair. Muitos deles se privaram de sair e se dedicaram para hoje estarem aqui recebendo esse prêmio. Ao todo, foram 30 alunos de 15 escolas que receberam os kits com mochila e notebook. A solenidade de premiação é realizada pelo quinto ano consecutivo e a meta do Ministério Público é que para 2017 o projeto se estenda e contemple também as escolas indígenas. O sorriso flui em forma de gratidão pela iniciativa que agrega desafio e motivação. Para eles, manter bom desempenho escolar com disciplina e frequência regular valeram a pena. Eu gostei muito do projeto porque ele está sendo muito organizado e é muito bom para as crianças que estão dedicadas, querem se esforçar bastante no estudo. Antes do projeto as pessoas não tinham tanta competitividade para serem os melhores. Então, com a vinda desse projeto, as médias na sala de aula aumentaram muito por conta dessa competitividade. Os alunos estão cada vez se dedicando mais para serem os melhores. É necessário muito esforço, muito desempenho, porque os alunos em geral buscam tirar notas boas e buscam maior reconhecimento tanto pelos órgãos públicos que estão aqui e também pelos seus professores, pelos seus amigos, familiares. Então, é um esforço muito grande e que vale a pena. Sem dúvida, Campo Novo do Paracis é uma cidade de riquezas. Seja em produção de grãos seja riquezas naturais de belas cachoeiras e cultura diversificada e hoje planta a semente que renderá uma colheita bastante farta, a do conhecimento. Valorizar a educação. A educação é a única maneira do ser humano conseguir ser livre, do ser humano não ser escravo de ninguém nem de nada, dele alcançar a felicidade, dele poder ajudar o próximo, dele construir um mundo bem melhor, um mundo que não seja esse que nós estamos assistindo. Eu saio daqui revigorado, é esse o Ministério Público que nós queremos, bem mais próximo da sociedade. E olha só que boa notícia, neste fim de ano, conselhos tutelares de diversos municípios de Mato Grosso foram contemplados com a doação de computadores, motos, carros e outros equipamentos de informática e móveis para as unidades localizadas na capital e no interior do Estado. A iniciativa da Procuradoria Geral de Justiça faz parte de uma parceria com o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente que estabeleceu compromisso institucional prioritário em atender as demandas dos conselhos tutelares. Os conselhos tutelares são a porta de entrada do atendimento às crianças e adolescentes às violações que as crianças sofrem nos municípios. Então nós precisamos equipar esses conselhos tutelares, precisamos dar prioridade para a formação continuada e dessa forma melhorar qualitativamente o atendimento às nossas crianças e adolescentes. Durante a solenidade de entrega dos bens, o Procurador Geral de Justiça fez questão de ressaltar a importância dos conselhos nos municípios e o trabalho conjunto realizado com o Ministério Público. O Ministério Público tem essa preocupação de tratar com prioridade absoluta a criança e a adolescente. E nós sabemos que muitos conselhos tutelares estão atuando com dificuldade, sem computadores, sem impressora, sem carro. Então nós fizemos uma parceria com o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente com a Secretaria Estadual, mais os municípios e todas aquelas cidades onde os conselhos tutelares solicitaram computadores e impressoras. Nós estamos repassando aproximadamente 80 computadores e 80 impressoras e de 6 a 8 veículos devem ser repassados hoje para essas comarcas mais distantes, mais deficitárias, para que o Conselho Tutelar tenha uma estrutura melhor para atuar na defesa dos interesses infantes e juvenis. Quem lida diariamente com a alta demanda de trabalho e com pouca estrutura reconhece o valor da doação. Para nós representa uma importância muito grande para o desenvolvimento dos nossos trabalhos, até porque todos os nossos municípios do nosso polo são muito carentes, então é muito importante, a gente fica muito agradecido de estar recebendo todos esses equipamentos, para a gente estar desenvolvendo um bom trabalho, fazendo bom atendimento, para defender os direitos dos nossos crianças e adolescentes. E agora, para encerrar essa edição especial, nós vamos mostrar um projeto que está sendo realizado em Alta Araguaia e que está mudando a realidade das pessoas que moram naquela região. Transação penal é um dispositivo legal, permite que pessoas acusadas de crimes de menor potencial ofensivo evitem um processo penal em troca do cumprimento de penas alternativas, entre elas, o pagamento de multas. Parece complicado, né? Mas os efeitos para a sociedade são bem simples de entender. Graças à transação penal, a escola Maria Auxiliadora, por exemplo, ganhou a instalação de um novo transformador. Ele foi muito importante porque o nosso tem só 24 caveazes, então ele não está mais conseguindo. Se a gente colocar, por exemplo, um ventilador, ele pode dar pano. Então, a gente viu que é urgente. Não foi só isso. A quadra da escola ganhou vestiários e foi totalmente coberta. Uma mudança radical na rotina dos estudantes. Agora, com essa mudança, nós podemos atender além dos alunos nas aulas curriculares mesmo, do currículo, ainda com turmas de treinamento que nós estamos fazendo. Antes a gente fazia educação física no pátio, então pegava muito sol e a gente ficava às vezes com dor de cabeça e não conseguia fazer educação física. Às vezes chovia, a gente também não vinha para a educação física e agora melhorou muito porque a gente pode vir todos os dias. A transação penal está prevista na Lei dos Juizados Especiais e busca dinamizar o trabalho da justiça. Funciona assim, quando alguém é acusado de cometer um crime de menor potencial ofensivo, existe a possibilidade de se fazer um acordo com o Poder Judiciário. Em vez de responder a um processo criminal, o acusado pode pagar uma multa e encerrar a questão. Assim, um caso que poderia se arrastar durante muitos anos na justiça é resolvido rapidamente. A transação penal é um benefício legal, benefício este previsto na Lei nº 9.099, de 1995. Preenchidos alguns requisitos, o indiciado tem o direito subjetivo a esse benefício. Algumas condições são impostas, dentre elas, uma condição de cunho pecuniário e essa condição e esse valor, o valor estabelecido, ele é depositado numa conta e uma conta essa cuja previsão é de uma resolução do CNJ, a resolução 154 do CNJ e a partir daí existe todo um procedimento para que esse valor seja aplicado em projetos sociais. Em Alto Araguaia, interior de Mato Grosso, a apreensão de madeira vinda de desmatamento ilegal ou transportada de forma irregular é uma das principais fontes de recursos oriundos de transações penais. Na cidade, a gestão destes recursos é feita por meio de uma parceria entre o Ministério Público, Poder Judiciário e Rotary Club, uma associação humanitária sem fins lucrativos. O Rotary recebe um termo de doação do Poder Judiciário, onde ele faz a doação dessa madeira, nós leiloamos essa madeira, essa madeira, o recurso entra numa conta do Rotary Club e a partir daí com esse recurso nós ficamos aguardando os projetos das entidades filantrópicas. Esses projetos são apreciados por uma comissão constituída do Rotary aonde nós analisamos projeto por projeto. Damos um parecer, não é uma decisão definitiva, a decisão definitiva hoje é do Ministério Público e Poder Judiciário. Eu entendo que só a união de todas essas organizações e do Poder Público que é possível fazer alguma coisa diferente é o que estamos fazendo aqui em Altaraguaia. O retorno pode ser visto em todo o município. Com todos os eventos que a gente faz, nós direcionamos os projetos para cada instituição. Então, para os asilos, para a PAI, para as escolas. A ABB também foi beneficiada com recursos das transações penais onde pudemos direcionar esse dinheiro na construção de um campo de futebol society podendo melhor atender as crianças do nosso projeto Programa de ABB Integração ABB Comunidade. Esse programa atende 100 crianças carentes do nosso município onde elas praticam todas as atividades em nossa sede. E com a construção desse campo muito melhorou pois hoje temos mais condições mais espaço disponível para essas crianças. Na feira municipal permitiu a compra dos toldos. A segurança da cadeia pública foi reforçada com a instalação de grades. O Ministério Público vem fazendo um serviço muito bom com a unidade de Autaraguai porque praticamente 70% da unidade é benfeitoria do Ministério Público. colocação de grades de banho de sol cerca elétrica concertina barracão de construção grades de contenção gaiolas de contenção. Já o batalhão da PM recebeu reformas que melhoraram as condições de trabalho dos policiais. E desde 1980 para cá nós tivemos pequenas reformas no sentido de alguma melhoria nos ambientes internos de algumas salas existentes aqui no quartel. mas no telhado especificamente falando nós nunca tivemos nesses 36 anos nenhum tipo de reforma. Nós fizemos a troca de todo o telhado todo o madeiramento os problemas de infiltração acabaram não temos mais nenhum tipo de problema de infiltração e na mesma linha segue-se também a questão do material elétrico que também foi todo trocado e que hoje atende perfeitamente as nossas condições tecnológicas atuais. O Lar de Idosos Tia Negra recebe repasses periódicos a instituição já investiu em armários novas camas e colchões para os moradores as crianças e adolescentes da região também são beneficiados os alunos do projeto de dança livro nas mãos sapatilha nos pés puderam participar de diversos eventos entre eles uma seletiva do balé Bolshoi uma das maiores escolas de dança do mundo o nosso investimento foi nos espetáculos que a gente faz dois espetáculos por ano desde 2014 até 2016 e também as viagens tivemos duas viagens esse ano uma que foi para a Sinop levamos seis alunos do projeto para fazer a pré-seleção do Bolshoi e também os cursos que a escola lá de Sinop oferecia e a minha viagem para a qualificação é lá em Joinville o projeto do Carte que oferece aulas de música é outro programa contemplado com resultados que vão muito além do que é aprendido no estúdio foi perceptível que ele evoluiu bastante já tem menos de um ano que ele está tocando e ele toca já muito bem para a idade dele pelo tempo que ele está tocando e é perceptível também a melhora na estima a autoestima dele o desenvolvimento dele também na escola e se contribui de uma maneira muito efetiva a música ajuda muito eu acredito que através da música pode haver uma mudança na cidade numa casa numa família como várias mães já me relataram Dilo, meu filho antes de fazer aula ele era extremamente violento ele não me ouvia na sala ele não respeitava o professor e através da disciplina porque a música é disciplina ela exige uma disciplina você tem horário para começar você tem horário para terminar música é matemática teoria musical é matemática pura a autoaraguaia também se tornou uma referência no tênis estadual a partir dos investimentos gerados pelas transações penais foram construídas duas quadras que além de servirem para os treinamentos recebem eventos ao longo do ano também foram comprados equipamentos para viabilizar as almas passamos muito esse projeto para várias cidades grandes hoje até Cuiabá e ver hoje nós todos das categorias infantil-venil que é de 12 a 16 anos nós somos os primeiros de ranqueados do estado e aí fomos para o brasileiro e graças a Deus hoje chegou até sul-americano e chegamos agora no G1 é o nível máximo do Brasil e ninguém esperava isso e eu acho que isso é as vitórias que eu ia conseguindo através do projeto e através do próprio Ministério Público e do Poder Judiciário que sem eles também não estaria nada disso acontecendo ao todo 85 projetos foram atendidos na cidade alcançando 45 instituições entre órgãos públicos escolas e entidades beneficentes a aplicação do dinheiro é fiscalizada passo a passo após o perdimento de bens e após o pagamento de algumas transações penais é instaurado um procedimento para fiscalizar o destino que essas verbas vão assumir e a promotoria fiscaliza todas as ações sociais na maioria delas patrocinadas pelo Rotary Club Para o Ministério Público mais do que número de investimentos a transação penal representa a possibilidade de contribuir para melhorar a vida de todos Nós percebemos uma melhor qualidade de vida para essas pessoas que foram agraciadas com essa verba que nós obtivemos através de transações penais Então com certeza uma verba que poderia por exemplo não ser aplicada diretamente no município de Alta Araguaia que alguns entendem que esse valor ele precisa de ser depositado numa conta que talvez seja aplicada em outra localidade e nós concentrando as nossas ações em Alta Araguaia nós percebemos nesses quase quatro anos de permanência aqui em Alta Araguaia um ganho significativo para a população principalmente a população mais carente É isso aí pessoal o MPTV termina por aqui e a partir de amanhã 20 de dezembro o Ministério Público do Estado de Mato Grosso estará funcionando apenas em regime de plantão desejamos a você e a sua família boas festas e nós nos encontramos no próximo ano até lá o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso